Olá, bem-vindos a mais um episódio do curto-circuito Home Edition. Provavelmente repararam que hoje temos um cenário um pouco diferente, mas não se deixem enganar que isso não influencia em nada o episódio e por isso mesmo, esta semana, preparámos um episódio que, opá, não vai ser nada de especial. Não vai, também já para cortar as expectativas e para também vocês não se estranharem tudo, não é? Vai ser um episódio, pá, muito como aos outros. Pá, assim, mais... mediano. Bem, vamos ao que interessa. Como é que têm estado a correr as vossas férias? As minhas têm corrido bem, obrigada por perguntarem. Pois é, vim hoje para aqui com um grupo dos meus melhores amigos, pessoas que me adoram e que me apoiam em tudo e que, por isso mesmo, foram para a praia e deixaram-me aqui sozinha a gravar. Sim, mas sem problema. A praia também é já aqui, a 7 quilómetros e que, tal como eles disseram, eu posso ir lá ter assim que isto acabar, mas a pé, porque só temos um carro. E eles levaram. Mas a amizade é muito isto, não é? Atravessamos altos e baixos até irmos dar a um lugar bonito com os nossos amigos. Às vezes até parece que tem assim uma música de fundo, de género banda sonora, e se esse lugar bonito for a praia, provavelmente tem mesmo, por causa de uma coluna GBL que alguém levou. Porque há sempre uma coluna GBL onde não devia haver. E o pior é que nunca somos nós a levar, é sempre outra pessoa qualquer. Hoje em dia, dá mais trabalho encontrar um bom lugar na praia do que uma boa casa. Porque numa casa, se a vizinhança não for boa, dá trabalho, mas uma pessoa muda. Mas na praia não, porque nós temos vergonha. Porque mudar de lugar na praia é assumir que somos uns velhos que não querem curtir aquele barulho todo. E sabemos que somos velhos porque não estamos a dizer música, estamos a dizer barulho. Mas eu digo-vos sinceramente, pior do que uma coluna GBL a bombar som, são duas colunas GBL a bombar som, cada uma do seu lado. Eu no outro dia estava na praia e quando dei por mim, estava no meio de uma battle em que tive que dançar funk e hip-hop. E às vezes já estava a ficar um bocado cansada e fiz o que qualquer pessoa faria, que foi, mandei imensas bocas e liguei à Jana Miranda para me vir representar no hip-hop. Só que ela não atendeu. Acho que tinha a coluna muito alta e acabou por não ouvir. E o que mais me irritou é que estava tanto calor que os meus passos de dança não impressionaram ninguém. Só a Maria. Mas também ela derrete-se toda, não é? Nada de novo. Mas pronto, eu disse que o Curto Circuito de hoje não ia ser um programa nada de especial, mas menti. Porque o Curto Circuito é sempre um programa especial porque é feito por pessoas especiais. E obviamente não estou a falar de nenhum dos apresentadores. Estou a falar dos convidados. E só de alguns. Hoje temos connosco a Nissa que nos vai falar um pouco das suas aventuras por terras luzas. E não, não estou a falar de ir à praia, mas sim do seu novo single. Para além disso, a Joana vai estar à conversa com o Gohu e a Rita traz-nos mais uma das suas surpresas. Ao contrário, temos a Maria que vai declarar o seu amor por mim. Mas isso também já não é novidade para ninguém. Mas antes disto tudo, o Pedro veste o seu traje de cavaleiro e vai falar com o único, com o verdadeiro, com o maior rei de Portugal, Capinha. Rei do TikTok. Mas é um rei. Conta como os outros. Vamos ver.